Você quer fazer de 10 a 100 mil reais por mês no marketing e tal? Aprenda Copywriting. Neste vídeo aqui eu vou te mostrar 5 modelos para você copiar e colar e aplicar essas copies aí para o seu negócio e aumentar as suas conversões e suas vendas na internet, no marketing e tal. Eu só comecei a vender bem no marketing e tal depois que eu aprendi Copywriting. Eu não sabia vender. Com esses modelos que eu vou mostrar para vocês, você só vai copiar e você vai aprender a vender de uma vez por todas, beleza? Você quer realmente ficar rico e ganhar muita grana na internet? Aprenda Copywriting. Neste vídeo aqui é muito importante para você que quer realmente viver na internet, ganhar dinheiro com a internet, viver o marketing e tal também. Aos 19 anos eu já fiz mais de 3 milhões de reais com a internet e isso eu utilizo Copywriting, beleza? Então já deixa o like aqui neste vídeo que eu vou te mostrar 5 modelos para você apenas copiar e colar e ganhar muita grana na internet, beleza? Então já deixa o like e se inscreva aqui no canal porque é só conteúdo avançado para você aprender e ganhar muita grana na internet, beleza? Então bora aqui sem enrolação. Mas antes de começar o vídeo e para te animar aqui, eu tenho um presente para você. Eu tenho um mini curso 100% gratuito para você começar a fazer os seus 2.500 reais por mês na internet, tá? Você vai aprender a criar sua máquina de comissões automáticas também, beleza? Aqui no primeiro link da descrição você vai me chamar no WhatsApp que eu vou estar te encaminhando esse mini curso aqui com 3 aulas te ensinando a criar sua própria máquina de comissões na internet, beleza? Então clica lá e me chama no WhatsApp, beleza? Então pega esse presente aí. Esse primeiro modelo de Copy foi o primeiro modelo que eu utilizei e aumentei demais as minhas conversões com a estratégia que eu vou mostrar aqui para vocês. Por exemplo, quando eu estava iniciando, eu tinha uma página no Instagram assim, só que eu não sabia vender. Eu não sabia como vender. Eu só pegava o meu link de afiliado e colocava ali nos stories. Eu falava, ó, compra aí últimas vagas, compra aí e tal, tal, tal. Eu só colocava isso. Depois que eu aprendi a utilizar esse modelo de Copy AIDA, que chama, né? Que é interesse... Opa! Aqui, ó. Atenção. Eu coloquei errado. É atenção. Interesse, desejo e ação. Essas são as siglas da Copy AIDA, beleza? É porque aqui ficou sem o atenção. Mas atenção é, chame a atenção do seu público através de uma promessa cativante, né? Então, depois que eu aprendi esse modelo, eu comecei a vender de verdade. Aqui, até então, eu não vendia nada. Depois que eu aprendi a utilizar esse modelo de Copy AIDA, eu fiz uma sequência de stories nesse Instagram e comecei a vender todos os dias e tive minha primeira renda de R$2.000 por mês na internet. Aí que eu comprei meu primeiro computador, meu primeiro celular, aí eu fui... Comecei a morar sozinho com 17 anos, porque até então eu só tinha um celular no marketing de tal, quando eu iniciei. Só tinha pra criar uma conta no Instagram, assim. Aí depois que eu aprendi Copy, é que foi realmente o boom ali que fez eu realmente escalar no marketing de tal. Então, isso é muito legal, beleza? Então, esse modelo de Copy você pode utilizar pra qualquer estratégia. Eu, por exemplo, utilizei nos stories do Instagram, né? Mas você pode utilizar pra você fazer uma oferta no WhatsApp, uma oferta em vídeo, em qualquer lugar possível, tá bom? Então, por exemplo, começa com Atenção, que é o A. O A aqui é de Atenção. Esse modelo de Copy, primeiro você deve chamar a atenção do seu público. Como que você vai chamar a atenção? Depende muito do seu nicho e da sua estratégia. Por exemplo, aqui eu tava atuando nesse perfil aqui, né? De unhas. Como que eu chamo a atenção de manicures? Sei lá, eu coloco algum vídeo aqui, já viralizou, coloco uma foto bonita de unha, algo pra chamar a atenção, eu coloco uma headline, atenção, escrevendo, atenção. É só pra realmente chamar a atenção no público e o público parar pra ver o que tá acontecendo. Então, é assim que começa a Copy Aida. Depois você deve gerar interesse na audiência. Como que você vai gerar interesse? Esse isso tudo baseado no seu produto. Beleza? Então, aí você já vai gerar interesse na pessoa. Então, mantenha o interesse do público, mostre benefícios do que você está apresentando. Então, por exemplo, às vezes você chamou a atenção ali com um vídeo de unha, pintando unha. Aí você tem que manter o interesse. Então, você pode colocar, sei lá, você vai aprender essas técnicas aqui, que manicures estão ganhando 5 mil por mês. Você mantém o interesse da pessoa. Eu falei, eita, eu tenho interesse em fazer 5 mil por mês fazendo essas técnicas novas. Então, manter o interesse. Tem que manter o interesse da pessoa ali. Aí você tem que gerar desejo depois. Desperte o desejo do público consumidor indo além. Mostre agora os benefícios dos benefícios. Então, aqui para você gerar desejo, aí é tudo baseado no seu produto, no curso que você está vendendo. Eu, por exemplo, vendi um curso de manicure nesse perfil aqui. Então, agora você deve gerar desejo na audiência. Interesse, a pessoa já viu, ela... Opa, tem interesse nisso aqui. Desejo é desejo da pessoa ter. Ela quer aquilo. Então, você pode mostrar que, por exemplo, tem um curso online sobre isso. Aí você mostra um vídeo por trás. Aí você está gerando o desejo na pessoa. Beleza? Desejo de a pessoa querer comprar esse curso, de você querer ter acesso ao que você está mostrando. Gerar o desejo. Beleza? E depois vem a ação que é muito importante, que é a call to action. Como que é uma palavra em inglês? Call to action. Faça uma CTA. Call to action. Ou chamada para ação. Esses dois. Ou é call to action ou é chamada para ação. É o mesmo sentido, é o mesmo nome, tá bom? Então, mostre para o público qual o próximo passo que ele deve tomar. Seja cadastrar ou adquirir o seu produto. Aí a ação é você fazer a ação do seu produto. Aí a ação você pode mostrar benefícios ali do produto e já com o link do seu produto que você está vendendo. Beleza? Então, atenção, interesse, desejo e ação. Esse é o principal modelo de copy. Muito legal para você aplicar e vender muito. Esse aqui foi o primeiro modelo de copy que eu apliquei e explodi de verdade, tá? Juntamente com a Copy Aida, eu já falo para vocês estudarem gatilhos mentais, tá bom? Tem, por exemplo, gatilhos mentais de escassez, que é quando está acabando. Por exemplo, ah, só tem as últimas três vagas, escassez, tá acabando. Gatilho da urgência, gatilho da urgência é quando está acabando o tempo. Então, só vai até hoje meia-noite. Pô, tá quase chegando meia-noite. Então, é o gatilho da urgência, que é tempo. Aí tem o gatilho da resprocidade. Gatilho da resprocidade é quando você ajuda a pessoa com o conteúdo. Eu, por exemplo, aqui estou aplicando o gatilho da resprocidade em vocês, porque eu estou dando o conteúdo aqui de graça para vocês. Se você não deixou o like nesse vídeo, deixa o like como forma de pagamento, tá bom? O gatilho da resprocidade. Tem o gatilho da autoridade. O gatilho da autoridade é você ver a pessoa como autoridade, é uma especialista no assunto. Você, por exemplo, está me vendo agora como uma autoridade. Você está estudando comigo, você sabe que eu entendo do assunto, né? Gatilho da autoridade. Aí tem vários outros gatilhos também que você pode aplicar e estudar, tá bom? Que é muito legal e só vai aumentar as suas conversões. Então, Copywriting, beleza? Então, esse aqui é o primeiro modelo, bem legal, tá? E tem até esse exemplo aqui também que eu vou mostrar para vocês, ó. Vou te mostrar como você pode impulsionar as suas vendas online em menos de uma semana. Isso chamou a atenção. Isso mesmo. O que eu vou te apresentar possibilitará que você aumente o seu faturamento de forma consistente, vendendo diariamente, ganhando mais e com menos de source. Sobrando mais tempo para o que realmente importa para você. Se isso faz sentido, clique aqui. Esse aqui é um exemplo bem basiquinho, mas eu mostrei um exemplo melhor ainda para você. Tá bom? Por exemplo, nos stores do Instagram. Se eu clicar aqui nos stores, ó, aqui provavelmente já tem uma copiezinha. É que faz tempo que eu não mexo nessa conta aqui. Na verdade, essa conta nem está comigo mais. Eu dei para um amigo da minha cidade lá, que ele estava cuidando. Então, eu não sei o que ele fez aqui. Porém, eu aplicava uma sequência de stores que era chamando a atenção com o vídeo, gerando interesse com o vídeo e mostrando mais sobre o produto. Depois, desejo. Fazendo a pessoa sentir desejo em comprar o curso. Depois, a ação para a pessoa clicar no botão. Entendeu? Era bem legal. O segundo modelo de cópia aqui, ele se chama FAB, que é características, vantagens e benefícios. Isso tudo sobre o produto. Beleza? Características. Neste ponto, você deve descrever o seu produto ou serviço e relatar se ele possui algo especial, caso tenha. Então, você vai falar características sobre o seu produto. Você já vai falar de cara. Então, tudo sobre o seu produto. Pô, é um curso online, ele tem tantos modos. Enfim, você vai falar sobre o seu produto, já de cara. Tá bom? Você vai falar as vantagens do seu produto. Aqui você vai falar as vantagens do seu produto. Fale das vantagens que o consumidor terá ao aceitar o que você está oferecendo. Então, pô, você vai falar tudo aí que vai ajudar na vida da pessoa. O que, enfim, vai entrar de benefício ali na vida da pessoa. Quais vão ser as vantagens mesmo, né? Pô, a vantagem que você vai ganhar mais cliente, a vantagem que você vai sair na frente de 99% das manicures que tem na sua cidade. Enfim, vantagem mesmo que a pessoa vai ter com o seu produto, sobre as outras pessoas. Benefícios. Aí é que você vai falar sobre os benefícios do seu produto. Mostre como o seu produto irá impactar na vida da pessoa. O que vai ajudar, quais vão ser os benefícios que terá na vida da pessoa o seu produto. Você tem que falar todos os benefícios. Como eu disse ali em cima, você vai ganhar mais clientes, você vai ser bem visto aí na sua cidade, você vai ganhar mais seguidores. Isso puxando para o lado de manicure, tá bom? Isso pode ser para qualquer nicho. Esse aqui é só o modelo que você pode utilizar. Mas você vai aprender a ganhar mais dinheiro. Você vai ser mais feliz porque suas clientes vão te tratar melhor. Então, benefícios, mostrar benefícios sobre o seu produto. Beleza? Então, características, mostrar todos os pontos ali do seu produto. Enfim, tudo o que tem, como que é o produto também. Vantagens, falar o que vai vir vantagem na vida da pessoa também. E benefícios também, tá bom? Então, esse aqui. Exemplo. Vou mostrar um exemplo para vocês, ó. Um exemplo de copy já escrita, tá bom? Isso em formato de inscrito, ó. Semana gratuita de treinos HIIT. Aprenda de uma vez por todas, através de um conteúdo totalmente prático e gratuito, a melhor maneira de perder calorias com treinos de alta intensidade. Leve mais saúde e bem-estar para a sua vida. Cadastre-se agora, tá bom? E aqui no final tem uma CTA também. Cadastre-se agora. Beleza? Então, características. Semana gratuita de treinos HIIT. Tá bom? Vantagens, aprenda de uma vez por todas, através de um conteúdo totalmente prático e gratuito, a melhor maneira de perder calorias com treinos de alta intensidade. Benefícios. Leve mais saúde e bem-estar para a sua vida. Aí aqui no fim é uma CTA. Então, esse aqui foi um exemplo, utilizando essa copy FAB aqui, que ela é bem legal. Beleza? Esse terceiro modelo de copy é um dos modelos mais simples e para quem está começando é mais fácil de ser aplicado. Um dos mais preferidos que eu tenho aqui para começar a aplicar, né? Copy BAB, tá bom? BAB. Ele significa Baffer, After e Bridge. Beleza? Que em português fica antes, depois e ponte. Tá? Então, é isso aqui que vai importar para você. Antes, depois e ponte. Beleza? Então, aqui ó. Baffer e antes. Mostre e deixe claro um problema ou desejo que o seu leitor possui. Tá bom? Então, aqui você vai focar em mostrar o problema do seu lead, do seu potencial cliente. Então, ali você vai falar um problema que ele tem. Isso já vai chamar a atenção dele também. Eita, eu tenho esse problema. Então, você vai falar sobre um problema dele ou um desejo também. Um desejo que ele tenha. Por exemplo, seu lead quer, sei lá, conquistar sua liberdade financeira. Então, você vai falar sobre isso. Seu lead tem o problema de, pô, ele não consegue... Aí, puxando para o nicho de emagrecimento. Seu lead não consegue entrar naquela calça que ela entrava anos atrás. Isso é um problema. Então, você vai falar isso para a pessoa. Puxando para o nicho de dinheiro. Ah, o problema era que a pessoa não consegue, nos fins de semana, pagar um lanche para a namorada. Então, isso é um problema. Então, você vai falar sobre isso primeiro. Então, você vai falar sobre o antes. Tá bom? Que é o bathroom antes. Beleza? Depois, faça seu cliente imaginar uma situação onde ele pode facilmente resolver o problema. Ou faça com que o problema não exista mais. Então, aqui na parte da copy. Primeiro, você vai falar ali sobre o problema ou um desejo da pessoa. Depois, você vai falar sobre uma situação onde ela consegue resolver ou nem existe mais esse problema. Então, por exemplo, vai imaginar o antes e o depois. De fato. Imagina, você antes, você não conseguia entrar na calça. Hoje, você consegue entrar na calça. Hoje, você vai conseguir entrar na calça. Vai conseguir. Hoje, você consegue entrar naquela calça que você não conseguia antes. Você vai ter sua liberdade financeira. Então, você vai contar o antes da pessoa e o depois. Que é a transformação. Entendeu? Você vai falar o antes, o depois é a transformação que ela conseguiu. Que é o depois. Que ela vai conseguir. Enfim. Com o seu produto. O depois que ela quer com o seu produto. Que ela vai conseguir com o seu produto. Então, você vai falar do depois, benefícios, vantagens que ela vai ter. Lá na frente. Sobre esse problema. Entendeu? Então, eu acho que vocês conseguiram dar uma entendidinha aí, né? E depois tem o bridge, que é o ponte, né? Conecte o antes e o depois e leve a pessoa à solução. Então, você vai falar sobre o antes. Que ela não conseguia entrar dentro da calça. Agora, ela consegue entrar dentro da calça. Amigas delas falam que ela está linda. Ela emagreceu muito. Ela vai ficar feliz. Fala sobre o antes e o depois. E agora, você vai levar ela até a solução. Para ela ter isso. Que é o quê? Ela comprar, por exemplo, o seu treinamento dieta em 30 dias. Então, se você quer ter esses resultados. Eu tenho o, enfim. O dieta em 30 dias aqui. Para secar a sua barriga. E você vai sim conseguir entrar dentro da sua calça e tal. E aqui, você vai escrevendo a copy. Porque copywriting é você realmente estar escrevendo ali um texto persuasivo, né? Então, esse aqui é o terceiro modelinho, tá bom? E um exemplo aqui, ó. Aqui tem. Você deseja iniciar no mercado financeiro, mas não tem ideia de como e por onde começar? Imagina um dos maiores especialistas do mercado financeiro do Brasil te pegando pela mão e te mostrando passo a passo como e onde investir. E ainda, revelar-se para você toda a carteira de investimento que ele utiliza. Parece um sonho? Mas é possível. E está bem aqui. Clica em saiba mais. Então, esse aqui é um exemplo desta copy aqui, que é o modelo 3, tá bom? Um dos melhores aí modelinhos. Bem top. O modelo de copypass pode ser entendido como problema, agitação do problema e solução. E você pode aplicar da seguinte forma. Problema. Você fala sobre um problema que o seu cliente enfrenta. Então, aqui você vai começar a escrever essa copy falando de um problema que o seu lead enfrenta. A lead é potenciar o cliente, tá bom? Um problema, por exemplo, no nicho de dinheiro. Que a pessoa não consegue comprar, enfim, não consegue comprar um lanche no final de semana para a sua namorada. Isso é um problema, beleza? Agitar o problema. Você vai reforçar para o seu cliente que este problema existe e que leva a outros problemas. Então, pô, você não consegue pagar um lanche para a sua namorada e tal. Então, esse problema vai levar para outros problemas. Por exemplo, o seu relacionamento vai ficar mais fraco, né? Sua namorada, enfim, vai dar um pé na bunda em você, né? Enfim, você vai, tipo, você vai perder sua namorada, você pode perder sua namorada. Então, tipo, isso é agitão do problema. Você vai reforçar o problema que você acabou de dizer, tá bom? Então, isso na copy, beleza? E a solução. Mostre como resolver o problema. Então, pô, você vai falar do problema, você não consegue pagar um lanche para a sua namorada. Se você não pagar, o seu relacionamento pode acabar, pode terminar, ela não vai querer mais você, ela vai ficar com o outro e tal. Aí você vai colocar uma solução para isso. Então, para você não perder sua namorada, enfim, conseguir comprar um lanche, conseguir comprar um presente legal para ela e tal, eu tenho aqui, enfim, treinamento e tal, 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 que em poucos dias você pode ter resultado já e tal. Então, aí você vai mostrar o seu produto para a pessoa, entendeu? Então, é isso aqui. Um exemplo. Não aguenta mais ver que seu cachorro faz xixi por toda a casa? Além do estresse, ainda perde o tempo tendo que limpar toda a bagunça do seu chão? Beleza, aqui ela falou do problema. Aí aqui, ela cutucou o problema mais uma vez. Fica exaustada só de pensar que mais uma vez irá ter que parar o seu tempo, limpar e logo fazer, e logo ele fazer novamente o xixi, né? Então, aqui ela cutucou mais um pouquinho a ferida. Eu sei como é, e por isso eu desenvolvi um novo método em que com apenas sete dias você consegue ensinar o seu cachorro a fazer xixi no lugar certo. Quer ver como funciona? Clique em saiba mais. Sempre tem que ter a CTA no final. CTA, Cauto Act, você fazer a pessoa clicar no botão. Beleza? Clique em saiba mais, toque aqui, enfim, algo nesse sentido. Fechou? O modelo de copy 4Us é um dos mais complicados de utilizar, no entanto, ele é o mais poderoso e mais útil em todas as headlines. E o modelo 4Us tem este nome devido às palavras útil, urgente, único e ultra específico, tá bom? E cada uma das palavras tem os seguintes objetivos. Útil, seja útil ao leitor. Curar um senso de urgência, que eu falei pra vocês que é tempo, né? Então o senso de urgência é até meia-noite só, entendeu? Único, mostra um benefício que seja único o seu produto. Ultra específico, seja direto ao ponto em cada parte. No entanto, você não precisará utilizar todos os 4Us na mesma headline. Você pode criar headlines com 1, 2 ou 4Us, tá bom? Isso aqui na headline, tá bom? No título, tá? Por exemplo, na página tem aquela headline e depois vem o vídeo. Então a headline é o de cima, é aquele texto, tá bom? E você vai utilizar o 4Us. Você não precisa utilizar todos os 4Us, tá bom? Mas aqui, ó, seja útil ao leitor, tá bom? Que o conteúdo seja útil ao leitor. Enfim, urgência, então por exemplo, tem um exemplo aqui, ó. Aqui, ó. A headline certa não é a que tem mais ou menos elementos, e sim a que converte mais. Além disso, a estrutura do modelo 4Us pode ser utilizada também durante o corpo da copy. Segue abaixo alguns exemplos. Simples, ó. Útil. Eu vou te mostrar como você pode fechar contratos de consultoria e ser bem pago por isso. Então isso aqui, a pessoa sendo útil. Esse conteúdo sendo útil pra pessoa, opa, isso é útil pra mim. Urgente. Aprenda como fechar contratos de consultoria em até 7 dias antes que seus concorrentes tirem você do mercado. Então aqui, urgência. Sempre é tempo. Então aqui tá puxando pra 7 dias. Você pode diminuir os dias também, né? Com urgência. Mesmo porque, pô, a pessoa, ela quer... Isso aqui, lembra, não é o gatilho da urgência. Mas é urgente, tá bom? Então isso aqui é puxando mais pro outro U que é urgente. Então isso aqui sempre puxa pra dia e tempo, né? Sempre você falar sobre o tempo. Beleza? Único. Eu vou te mostrar como você pode aplicar o método contract copy para apresentar propostas de consultoria irrecusáveis. Outro específico. Conheça os 7 passos mais simples e essenciais para iniciar sua carreira como consultor. Mesmo que você seja completo iniciante. Completamente iniciante. Tá bom? Então essa copy aqui, ela é bem legal. Você pode utilizar também, que é o 4U. E aqui eu mostrei aqui 5 modelinhos de copy que você pode utilizar pra você ganhar muita grana no marketing de tal. Você quer realmente vender, ganhar muita grana? Aprenda copy, gatilhos. Estude tudo isso que é texto de conversão. Texto que você vai persuadir a pessoa a estar comprando o seu produto. Porque as pessoas, elas compram com o emocional e não com o racional. Então quando você aplica copy, ela vai mais pelo emocional. Ela vai comprar no emocional com você. Sabendo disso, você vai vender muito mais. Entendeu? Então aplique copy. Se você não aplica ainda, começa a aplicar. Tá bom? Ah cara, eu tô fazendo mil reais aqui e não aplico copy ainda. Se você começar, você pode fazer 5, 10 mil reais. Só aplicando copy, porque copy é realmente o que vende. Então é muito legal. Estude isso de verdade e bora ganhar muita grana. Tá bom? Então resgate lá o minicurso pra você montar a sua própria máquina de comissões automáticas também. E se você chegou aqui até o final desse vídeo, pra mim saber que você chegou, porque não é todo mundo que assiste isso aqui até o final, comenta hashtag até o final. Coloca hashtag até o final pra mim saber que você realmente assistiu o vídeo inteiro. E deixa o like e se inscreva aqui no canal, porque é só conteúdo bom. Tá bom? Ó, vai aparecer aqui um vídeo e uma playlist de como começar no marketing e tal também. Ver qual que você quer assistir o melhor pra você. Tchau e até a próxima. Tchau.